Fala galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês o seguinte Estamos aqui no posto Rainha, passando Barra Velha aqui, logo tem o posto Rainha à direita sentido Curitiba Pose, galera hoje eu vou aqui buscar o cimento, 16h35, cara é porque tá noite, eu vou fazer um vídeo dela durante o dia Você vai ver que coisa mais linda, essa tem a outra lá, que é a mesma, da mesma empresa, a empresa que eu trabalhava, H-Fix Olha o tanque da bicha, brilha, olha que coisa linda, é porque tá noite, tá noite, tá noite E eu vou mostrar pra vocês, cara, muito, essa aqui ficou muito top, tá, a primeira viaginha dela, H-Fix ali, alguns do canal já conhecem H-Fix, essa aqui, olha a imagem, olha a imagem, olha aí, coisa linda, né Essa aqui tem a tampa baixa, né, essa aqui já tem um pouco mais alta, acho que essa aqui é de um metro e meio E essa aqui é de um metro, cinquenta, não, essa é de um metro e essa é de um cinquenta centímetros E olha que coisa linda, aí os guris tá aqui, passando o prequinho Tá aqui, ó, vou filmar pra vocês durante o dia Que agora tá muito escuro aqui E vai ficar, vai ficar muito ruim aqui, ó Aí tá o cebola e tá o juca, tá no escurão aqui, mas Vou filmar pra vocês, daqui a pouco nós vamos se encontrar Três, tá, as branquelas, ó, que agora é tudo branca, tá, tudo branca, então tá aí, ó Tá um ali, coisa linda, linda também Vou mostrar por dentro dessa aqui, tá Vou mostrar por dentro dessa aqui rapidinho Ô, Juca, vou filmar aqui, dá até capinho Olha que topo, zero, tá, rapaz? Zero, personalizado, banca do desgraçado, aí, ó Juca na boleia e vamos arrochada, Juca Então, hein, galera, depois eu vou filmar pra vocês ali Depois eu vou filmar pra vocês, durante o dia eu vou mostrar pra vocês melhor Esse vídeo vai ficar muito comprido, eu vou fazer em duas partes, tá Mas tá aí, ó, a danadinha, cara, essa tá desumana, tá Essa também, aquela tá suja Vamos acelerar, que é longo o caminho, tá Curitiba, espera nós aí, tá É, rapaziada, ó, descendo aí a Serra de Curitiba, aí, ó E tem chão ainda, nego Quanto, mais quanto tempo aí, ô, Cebola? Daqui lá Daqui lá dá umas quatro horinhas Galera, daqui é da Serra de Curitiba Até a buraca lá, nós vamos buscar o cimento Adrianópolis O lugar lá, 11 Ah, quatro horinhas São, e agora são 10h40 10h40? 9h40, porra Ah, 10h40 aqui, ó 10h40 E tem chão, nego Daqui pra lá É chão, tá Vou fazer uns videozinhos Eu quero fazer uns videozinhos mais à tarde Assim, mais durante a manhã Porque agora vai ficar assim, ó Não vai pegar quase nada Então Vou fazer uns videozinhos pra vocês aí Durante o dia Amanhecer no dia aí Positivo, galera Vai só ficando assim, ó Tá bom? Ah, galera Bota pra cá Aí, ó Será que a bicha tá bonita? Vai vendo H-fix, tá? Positivo Aí, ó Serra de Curitiba Juca Juca da Bolea A bicha brilha, não E tá por cá, hein? Daqui a pouco nós encontramos o Xepa também Já fizemos aquele videozão aí As três branquelas Positivo É por cá, mano Os queridão aqui é o que domina, tá bom? Juca vem lá Só os faróis dele Aí, rapaziada Aí, ó Menina que eu falei Brilha não, né? Tá vendo? A branquela Essa aqui, ó Eu tava falando da grada Como ela tava no escuro Aquela ali é um pouco mais alta Tá vendo? Essa também vai Da H-fix Olha aí Olha o naipe da boneca, ó Chofé moral Vai, chofé Aí, ó Aí, essa aqui, ó É zica também, ó Pode tá suja, né? Acho que ele vai dar uma lavada ali No posto, não pode Vai lavar a cebola? Falei Ô, cebola, vai lavar? Não, vai Vai lavar aqui do posto, não pode Mas vai lavar Aí, galera Positivo aí, ó Rodinha de alumínio Entendeu? Só que essa aqui A tampa é bem mais alta Tá vendo aqui, ó Ela é bem mais alta aqui Acho que ela tem um metro aqui Tem um metro ali E essa daqui, ó Ela tem 50 centímetros, eu acho Zera, bicho, né? Zera Vamos dar uma Foi esse aqui que passou Postinho aí, ó Olha aí, ó O naipe da menina Tá me esperando o xeipo agora Tá bom? Vamos ver se nós pegamos o xeipo chegando ali Ali, ó Um ateigo Brilha não Só ele, né? Chegando lá Passando lá no fundo Olha lá Lá no fundo lá Não brilha não Essa é a mostra Tá bom, galera? Aí, ó H-fix Ó, como que é o nome da este Porsche aqui, cebola? Pampas Pampas o quê? Pampas 5 Olha aí, ó Cebola agora vai dar um talento na badana agora Olha aí, ó O mendigo O andarilho Estamos esperando o xeipo O xeipo aparece Galera, nós estamos descendo Lá em Adrianopolis Nós vamos buscar cimento Deixa eu subir aqui e vou mostrar pra vocês, ó Os pallets ali, tá vendo? Os pallets ali Os pallets aqui, ó Tá vendo aí, ó O tanto de pallets que tem aqui Tem ali, ó Lá só mostra só a pontinha do pallet, tá vendo? E aqui, ó Mostra três pallets, ó Um, dois, três Você vê como ela é baixa Mais baixa Cadê o xeipo? Xeipo, ó Xeipo Viga, galera Ó, tu encontrou o xeipo por aí? O que que tu vai fazer, menino? Preto Vai passar pretinho, nojenta Galera, esse vídeo vai ficar muito grande Eu vou fazer empates, tá? Fazer empates Aproveitar que Peguei essa carona aqui Com os rapazes, né Com antigas Eu sou antigo H-Fix, né Ó, chofer moral Vai passar um pretinho Diz que ia passar até andando o caminhão Abri a porta Ó, pegão lá Lindo não Ó, vamos mostrar aqui o Cebola Pô, cebola Que tá frio, né, galera Tá doido, bicho Olha, galera Tô assim, tô tremendo, bicho Aqui, ó Ó, de toquinho, duas tocas, cara Mas tá um gelo aqui Tá frio, bicho, bicho Tá frio Mas vai, guri As piadas, os guris Ó, vamos ver como é que o andarilho passa O que que é esse Tá groselho Tá groselho, é só? Que tu usa aquele lá que os guris fazem lá, pô Aquele que é com xadrez E não sei o que Hã? Não é pra quintar o pneu Mas tu não gosta? Não, eu não tenho aqui, né Ah, mas aquele é bom Rapaz, esse aqui é só quebra galho, tá Mas é bom, no caso Calsado de pneu, não, né Ó Zero, a bicha tá brilhando, né Aí, ó Vou mostrar aqui agora Agora vai dar certo aqui, ó Ó Mandou bordar aqui, ó Acender a luzinha aqui, ó H-fix Peça Uma empresa que Deixa o motorista bem à vontade, né Ó Ó Lá Será que é bonito, né Isso aqui, pra quem gosta É um prato cheio, tá Ó Nós estamos aqui, né Vamos dar uma guardadinha aí Ver se o Shepa chega aí Pra nós mostrar as três brancas Eu vou filmar durante o dia Todinho, né Pra vocês Tem até amanhã, tá Nós não dormimos hoje, não Vai ficar que nem coruja Só de baga aberta Aí, ó Não ficou no talento Daquele jeito, né Né, Juca? Mas já tá bom É só um quebra galho mesmo, aqui, ó É, rapaziada Falou pro cara que ia Que ia regular os freios do caminhão Olha aí, ó Praticamente já lavou o caminhão inteiro, nego E eu aqui, ó Aí tô lá lavando o parabéns Ele não sabe lavar Tem esse também Tá aqui, ó Frio do caralho Ó A fumacinha saindo da boca aqui Aí tá aqui o desgraçado Lá falou que ia regular o freio do caminhão Pro cara não brigar Tá aqui, ó Pau em pau, ó Olha aí, ó Tá vendo? E vamos aqui, né? Vamos aproveitar, né? Você falou? Vamos lá Aproveitar, nego Que... Pra lavar caminhão, né? Pra lavar caminhão Pra os caminhoneiros não lavar Lá em Balneário Não vou nem falar o nome do posto Né? Quando fazer a propaganda E depois o cara não... Vai achar ruim Ô, esferga a porta aí também? Hã? Pra esfergar a porta? Hã? Pera aí, galera Tá, tu filme, então? Tá, eu também Tomei que eu interrogo essa coisa Ô, rapaz Porra, vai me botar pra lavar o caminhão, nego Tá frio Vai ser meu cameraman aí, Yuri Tá ligado, Skin? Tá ligado Hã? Tá ligado Tá ligado, tá ligado Não tô vendo nada aqui, galera Só dá um toque na tela Nossa senhora Ó Tá nojento ainda, cara Vem pra cá Que eu não lavasse isso em casa Lá tava menos frio, bicho Eu acho que meu pé tá todo boiado Que eu vou ter que estar furado Ah, é Hehehe Que boa, bai Tá bolhando-te Quero botar o sapatão, tem o sapatão? Caramba, não, não, eu Só deixe-te o bolha aqui pra não ficar tão seco, tá ligado E aí? Esse aqui é fácil, é chofer, chapa, hoje eu estou como chapa Tá enxacado, quer que estraga um pouco? Meu pai tem enxacado água nele, meu pai molhou todinho, tem esse furado, tem esse furado cheio de água, tá galera, o bom daqui, que eu não sei se não pode lavar, mas tem a mangueira ali, tem essa mangueira esticada aqui, tem uma lauta aqui, cada box tem um, cada box tem uma mangueira pendurada ali, ó, cara, tá frio, vou jogar um pouquinho frio, molhou minha meia toda, vai dar um capingão de chulé desgraçado, vai falta lavar aqui esse lado, tá galera, quando eu tenho na lava aqui, eu mostro pra vocês aqui, senão vai dar muito desempenho, muito empenho aqui, vamos fechar aqui, ó, fechar aqui, ó, tá frio, tá frio, cara, aí a mão, tá, chega até vermelha aí, ó, muito frio, muito, muito, muito frio, ah, peraí, galera, eu vou desligar, depois eu gravo vocês ali, ele finalizado, tá bom, aí galera, tá limpo só aqui, né, na frente dela, limpando tudo, ó lá, vamos, tá frio pra caralho, o cara chegou ali agora, ó rapaz, não, mas, é, nós estamos cuidando aí do racionamento de água, não sei o que, aí a gente só deu um tratinho nas rodas ali, e agora nós vamos ali embaixo ali, vamos aprender de regular freio, cara, meu pai tá todo molhado, bicho, regular isso aí, ó, vamos regular aqui agora, galera, tá, deixa eu ligar, ó, ligar a lanterna do celular, tá todo molhado meu pé, cara, essa lanterna do meu celular, ó, galera, pra quem não sabe, aí regulando o freio da carreta, é, quanto, como é que é, explica aí, aperta, aperta tudo, galera, ó, o celular da frente não dá, né, aperta, apertou tudo, né, agora só tá meia hora, né, quinze, aí você vê no relógio é, ah, quinze, 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 quinze minutos ali, tu, do um ao quinze, né, e a carreta, ó, aperta, aí vai lá, ó, quinze minutos, puxou, puxou, galera, ó, ó, apertou, quinze minutos, mesma coisa lá, tá, e a carreta tem que ser, a carreta ali, tem que ser, tem que frear mais com o cavalo, aqui, ó, pra não fechar o L, tá, entendeu, também tem que ser na serra aqui, ó, e tá meu amigo aqui, ó, cara, ele tá nessa briga aqui, com esse IPX aqui, ó, mas faz tempo, né, tá desde lá de baixo, desde depois da, 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 começando a serra de Curitiba, lá, lá de Barra Velha, lá de Barra Velha, tá aqui, ó, meu amigo, uma briga, ele e esse IPX aí, eu não sei se ele não soube instalar, ou ele não soube regular o IPX, ah, o que que é? Chega, chega nada, vai sair lá no canal, nego, vai sair no canal brigando com o IPX aí, hashtag, é, Juca do PX, ó, Juca, qual é teu Instagram lá, Juca? Só Juca, né? Juca Reis? E lá, Juca Reis, galera, tá bom, vou deixar aqui, rapaziada, chegou a boneca, aí, ó, a outra, e aí, ó, só um em três agora, né, aí, ó, as branquelas, e aí, ó, vamos aí, ó, vamos aí, ó, oi, tudo bom? Aí, galera, essa é que faltava aí, ó, a diferença agora, vamos ver se, ó, a diferença, você deve estar apoiado, ó, vamos aqui, cara, tá frio, e aí, pensa no frio, galera, nossa, molhei meus pés ainda, ah, pra acabar, né, cara, pra acabar, ó, meu Deus, tá muito frio, nossa, não sei se é eu que não tô acostumado, ou sei lá, tá muito frio mesmo, viu, caramba! Ó, vamos acelerar, uhuhuhu, uhuhuhu, bora, bora aí, vamos correr, galera, e aí, vamos lá.